Ah não, de novo não. Obrigado, Zé Brás, pela parte que me toca. Elegante a vossa excelência. Seu presidente, vereadores e imprensa, que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Não é fácil, não. Seu presidente, está chegando o ano político, né, Geraldo Passo, que está presente aqui, boa tarde para você. Está chegando o ano político, e, assim, eu com todo o respeito que eu tenho por todos os colegas aqui, sei do trabalho árduo de cada um, sei que cada um faz o seu diferente, não tem nenhum aqui que ah, chegou ontem, fez alguma coisa assim, todos sabem o que fazem, estão todos os parabéns, porque assim, eles desenvolvem um trabalho muito importante para a nossa cidade. Longe de mim, falar qualquer coisa de um de vocês, qualquer coisa é diferente. Mas o que me chama mais atenção, seu presidente, daqui uns dias, se Deus assim quiser, eu vou falar um pouco hoje das feiras da nossa cidade. Ou seja, durante quatro anos, você não vê nada. Não vê mexido nenhum, você não vê nada, nada, nada. Estou errado ou estou certo? Chega no ano eleitoral, seu presidente. É uma coisa incrível. Estou falando até mesmo, porque há poucos dias aí teve uma eleição para deputados, gente do céu, e é um tal de irmão, voltar mão, irmão, voltar mão, uma abraçação, aquela coisa, pessoas que nunca comiam um pastel, e nem sabem onde passou ali um, sei lá, um tomate, um milho verde, não sei o que está lá, não sabe, nenhuma noção, chega ali prometendo aquelas azeras, aquele monte de coisa, então é triste, seu presidente. Recado dos feirantes para os políticos que estão aí. A feira livre é direito de todo mundo, e todo mundo tem o direito de ir e vir, só que não tem ninguém bobo mais não, seu presidente. Inclusive, quando eu estou ali, algumas pessoas, no final de semana, eu escutei isso, aí, só porque a época de eleição já está aparecendo. Para essas algumas pessoas, graças a Deus, eu gosto da feira, respeito os feirantes, estou ali no meu dia a dia para fazer o meu trabalho, vou ali, gosto das pessoas, estou ali, não como fiscalizador, mas estou ali como pessoa, vou ali, porque eu gosto da feira, eu gosto das pessoas trabalhando, eu adoro, como fui secretário no mandato passado, aprendi a gostar dos feirantes, aprendi a gostar dos produtores rurais. Então, assim, de novo, o ano eleitoral está aí, e ali as pessoas estão ali para trabalhar, são pessoas sérias, vão fazer de tudo, para não poder atrapalhar aquelas pessoas que estão ali. É direito de todo mundo, é poder ir lá e tudo parecido, mas, assim, vamos tomar cuidado, porque o povo ali não está, e mudou muito. Hoje em dia, a política mudou radicalmente. Então, assim, eu estou dizendo aqui, porque a gente escuta muito, eu, inclusive, até escutei no final de semana, mas, assim, está complicado, Anderson. E o povo ali da feira, com todo o meu respeito, todo o meu carinho, então, assim, eles estão ali para trabalhar, são pessoas sérias. Infelizmente, por exemplo, acabou para deputado federal, deputado estadual, presidente, enfim, lá passaram várias pessoas, não voltaram nenhum lá mais. E a gente está aqui, porque o pessoal reclama e com razão. Nem para agradecer, aliás, parece que teve uma lá que agradeceu, se não me falha a memória, teve alguma lá que foi lá e agradeceu. E alguns nem sequer lembra, e chega na época da eleição, fica assim, apurrinhando, fica lá enchendo o saco, e tumultuando as pessoas. E o povo, graças a Deus, eles cobram, e cobram com razão. Inclusive, no domingo estava eu, então, e o prefeito lá, fazendo uma visita, e ele viu, assim, até falou coisas boas, da feira, que vai vir, até mesmo colocou ali, arrumou algumas coisas na feira. Então, assim, acredito muito que vai melhorar mais coisas para eles. Então, de novo, eu tenho muito respeito pelos feirantes, que depender desse vereador, não só eles, como os produtores rurais, todos aqueles que, né, sei que hoje está complexo, porque zonas rurais, quando chove, é barro, e quando faz calor, é poeira. Acredito eu que todo mundo aqui, tem um pedido aí, para as zonas rurais, mas, assim, está complicado, tem muita cobrança, porque choveu muito, mas, assim, se Deus quiser, e até mesmo a secretaria do Gustavo Mendes, ele está desdobrando, para poder ajudar a nossa cidade. Senhor presidente, falar aqui das limpezas, aqui na rua, aqui do bairro Interlagos, Francisco Salomé, Freilária, Avenida do Trabalho, dentre outras que vai ser feita ali. Então, assim, foi um pedido ali do pessoal, porque vai ter a procissão, mas não só ali, como estende para todos, ali por perto, é como eu disse agora há pouco, por causa da chuva, chuveu muito, mas já começaram as limpezas naquelas ruas. Não só ali, mas todos os bairros adjacentes que tem ali por perto, vai ser feita também a limpeza. Não só as limpezas, mas também como todas as trocas das lâmpadas LED, que vai ser feita ali no bairro Interlagos. Ali na Ayrton Senna já foi feita. Toda aquela extensão ali da Ayrton Senna, com o nosso senador, ele mandou uma verba ali para fazer todo o recapiamento dela. Vai, se Deus quiser, vai ser uma coisa muito boa. E também com essa, a minha emenda impositiva, vamos fazer também uma ciclovia ali. Então, se Deus quiser, vai ser grandes coisas que vai ter ali. Inclusive, Sr. Presidente, o Gleit, junto com o Cleitinho, ele nos garantiu uma verba para que seja feita também a abertura da Avenida do Aço. Já foi feito no mandato anterior, quando foi feita a abertura de AJ, que valorizou muito ali a região. E agora vamos trabalhar também para a Avenida do Aço, para que ela seja aberta também. Vamos desdobrar para poder fazer esse trabalho ali. Se Deus quiser, o Cleitinho já vai mandar uma verba. apesar que já está em estudo também a abertura dessa rua. Sr. Presidente, também falar ali sobre o início das pinturas estratigráficas, e também os quebramolas que vão ter ao entorno da Igreja São Vicente de Paulo, ali perto da Escola Laura Epifânia, também ali na... Desculpa, na Jesus Jota. São várias ruas. E vai ser feito... Parece que ia começar hoje, mas conversando com o Lucas, era para cedo depois do Carnaval, mas teve alguns empecilhos, alguns outros lugares que estavam precisando, e ele ia começar lá hoje. Como não deu, parece que ele disse que vai começar na segunda-feira. Então, faço questão aí que... Falar que ele, trabalhando muito, está desdobrando para melhorar a nossa cidade, e especial ali na região, ao entorno da Praça São Vicente de Paulo, o Monsenhor também, ele da Igreja lá, ele já me cobrou, não só ele, como várias pessoas ali da Igreja. Se Deus quiser, então, parece que semana que vem iniciará essas obras. Sr. Presidente, finalizando, ontem, tive uma reunião ali na comunidade, a Residencial Vila Morão, gostaria de agradecer a cada um presente que esteve ali, dizer o seguinte, acabou-se a reunião, eu, de imediato, eu conversei então com o senador Cleitinho, liguei para ele, ele prontamente me atendeu, falei sobre as demandas que precisavam para aquele espaço, que foi conversado ali, ele prontamente, ele até mesmo falou, não pode ser, agora não tem nem como ficar falando isso, mas se Deus permitir, ele vai conseguir uma verba também para conseguir o calçamento, até mesmo, até na 494, entra no Residencial, que eu acabei de fazer a citação, até na 494. Então, os moradores, e pode ficar tranquilo, se Deus quiser, vai ter grandes melhorias para aquela região. Em nome do Louro, que estava lá presente, a Alessandra, até mesmo a nossa, ou não deu para o Gustavo ir, até esqueci o nome da menina que estava lá conosco ontem também, então agradecer os que compareceram, porque numa quarta-feira, aquele, tinha bastante gente, então a cada um, a Namorão em especial, que estava ali, então a todo mundo que estava presente, desculpe a Amélia, também lá da secretaria, a todos que estiveram ali, muito obrigado pela presença, vamos desdobrar para poder fazer melhor ali. Senhor presidente, comunidade do Boa Vista, acredito eu que o Zé Brás sabe muito bem disso, também ele trabalha muito ali, sobre os roubos daquela fiação ali da caixa d'água. O Zé Brás é uma covardia. É uma covardia, Zé Brás. Não. Ô gente, ali são moradores, inclusive, quando foi colocar aquela água ali, de novo eu vou repetir, no mandato passado, tivemos êxito em colocar aquela água ali. Todo mundo ali sabe disso, desdobramos, e hoje o prefeito Gleitos, até mesmo porque naquele asfalto que está subindo ali, o Zé Brás sabe muito bem disso, e que eles vão arrumar todo aquele asfalto ali no Boa Vista, que foi danificado. Ô gente, é uma covardia. Já tem dias que as pessoas estão sem água, estão levando um caminhão-pipo para abastecer, mas não é a mesma coisa. Então vamos ter mais um pouco de consideração aí, as pessoas ali, não sei de onde que vem, que faz essa covardia. Igual o Flávio Marra acabou de falar, os roubos que estão tendo aí nos postos de saúde. Então assim, eu acho uma baita de uma covardia. Então as pessoas ali são trabalhadores, a maioria que tem o seu sítio, suas chacras, eles vão ali para o final de semana, alguns moram ali. Então assim, é perturbador quando escuta isso. Então gostaria de pedir, então, à Secretaria de Agronegócio, o mais rápido possível, para que resolva esse empecilho, para que coloque esses fios lá, que volte então essa água o quanto antes, e com uma urgência para essas pessoas. Porque são pessoas que precisam muito. O que é isso? São pessoas que estão ali o tempo todo, eles não estão pedindo nada mais do que uma obrigação que a gente tem que fazer, é que trabalha para o povo. O mínimo, que é essa água que foi feita, conseguimos no mandato passado, mas o prefeito hoje ainda consegue manter a demanda, ele está sempre ali por perto, conseguindo arrumar isso aí, e o pessoal ali precisa então dessa demanda, que é a água, porque foi roubada então essa fiação do Comunidade Boa Vista. Sr. Presidente, muito obrigado pela exerção da palavra.